Galera, bom dia! Estou aqui na cidade de Petrópolis e vim fazer um tour histórico com uma família, com nove pessoas. Então, nós vamos aqui conhecer um pouco da cidade de Petrópolis. Eu estou aqui ao fundo. Vocês podem observar o Palácio Quitandinha, conhecido como Residencial Quitandinha atualmente. E daqui nós vamos para o Museu Imperial, Palácio de Cristal, Catedral Metropolitana de São Pedro de Alcântara, Casa Museu Santos Dumont e muito mais. Até visitar a cervejaria Boêmia, a Rua Tereza, que é a Rua de Compros. Então, vem comigo, vem para o Rio de Janeiro, vem conhecer a história do Rio de Janeiro, desse período tão interessante que o Brasil viveu, o Brasil império. E eu aguardo vocês aqui. www.dicadaguia.com.br e vem comigo. Será um prazer em recebê-los aqui na cidade maravilhosa. Vocês vão ter praia, sol, mar, passeios de barco, diversão e também passeios históricos aqui na região serrana. Olha que linda! Vem comigo, vem para o Rio de Janeiro. Vou dar um giro aqui para vocês, ó. Bom dia! Eu aguardo vocês, hein! Eu aguardo vocês, ó. Bem, estou aqui na cidade de Petrópolis, estou terminando o tour histórico e nós fizemos um tour aqui com nove turistas e foi o tour da Boêmia, da cervejaria Boêmia, a primeira cerveja feita no Brasil, criada, né? Foi o primeiro cervejaria do Brasil. Então nós estamos aqui na Boêmia, só para vocês terem uma ideia de como é essa estrutura. É uma grande estrutura. Tem um tour com funcionários da cervejaria, como vocês podem observar aqui. É um espaço bem interessante, diferente. Tem também degustação. O turista paga atualmente, julho de 2017, 36 reais inteira. E para quem é estudante maior de idade universitário, paga meia. E custa a metade do preço. Aqui está a fábrica e aqui já é o final do tour. Então eu convido todos vocês a conhecer a cervejaria Boêmia. Essa linda cervejaria que conta a história do tour cervejeiro no Brasil, de como foi fundada a primeira cervejaria do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.